Olá, pessoal. Vamos fazer agora uma resolução comentada sobre o nosso questionário de ovocitação. Sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. A primeira das questões desse questionário envolve canelas de pop-up, em que você deve escolher aqui à direita a palavra que melhor completa a frase que está aqui colocada à esquerda. Uma enzima que destrói a matriz extracelular durante a ovocitação, a colagenase. Essa enzima é produzida pelo folículo maduro e vai agir sobre a colágeno presente no estroma, nas proximidades do folículo, facilitando então a movimentação desse folículo em direção à superfície do ovário, para que ele seja ovocitado. A gonadotrofina associada à produção de plasmina, o LH. O pico de LH, que ocorre 36 horas antes da ovocitação, vai fazer com que no interior do folículo seja ativado uma molécula chamada ativador do plasminogênio, que vai transformar o plasminogênio, a forma inativa de plasmina, em plasmina. A plasmina é uma enzima presente no plasma sanguíneo e ela serve para destruir o tampão de coagulação inicial. Então, ela vai agir destruindo componentes da matriz extracelular, facilitando a ruptura do interior do folículo, do antrofolicular, durante o processo de ovocitação. Ativa a produção de enzimas lisossômicas no epitélio do ovário durante a ovocitação. São as prostaglandinas. Essas prostaglandinas vão ter um pico de atuação durante o período de ovocitação. Elas vão agir sobre as células presentes no epitélio do ovário, fazendo com que sejam liberadas enzimas lisossômicas. Essas enzimas lisossômicas vão ser direcionadas para o interior do ovário e vão destruir tudo o que estiver ali no caminho do folículo que vai ser ovocitado. Falta de circulação sanguínea associada com mortes celulares durante a ovocitação. É um processo denominado isquemia. Essa isquemia vai matar as células que estão logo acima do folículo que vai ser ovocitado. Essa morte ocorre por pressão nos vasos sanguíneos, nos capilares sanguíneos presentes ali nas proximidades do folículo que vai ser ovocitado. Isso vai fazer com que, faltando sangue, falte oxigênio e as células nas proximidades acabem morrendo. Questão número 2, indica se as afirmativas são falsas ou verdadeiras. Também janelas de pop-up, mas agora você deve identificar se a frase colocada à frente é uma frase correta ou incorreta. As células granulosa luteínicas não têm capacidade mitótica. É verdade. Dentro do corpo lúteo, você tem dois tipos de células. As células granulosa luteínicas, que vêm das células foliculares ou granulosas, que não têm capacidade mitótica. E as células tecaluteínicas, que vêm da teca interna e que têm a capacidade mitótica. Então, grande parte do corpo lúteo vai ser formado por essas células tecaluteínicas, que vão invadir a cavidade do antro e são células responsáveis principalmente pela produção de progesterona. A produção de progesterona no corpo lúteo é mantida devido à produção de HCG. É verdade. A produção de HCG, que ocorre pelo gameta feminino e depois pelo embrião, ela vai sinalizar para o corpo lúteo para que ele se mantenha saudável, produzindo principalmente progesterona. Parte dessa progesterona, vocês sabem, é transformada em estrógeno. As grávidas que perdem o corpo lúteo após o quarto mês de gravidez, abortam. É uma afirmativa falsa, porque após o quarto mês, o corpo lúteo vai desaparecer naturalmente e vai ser substituído pela placenta, que já vai estar ativa e atuante durante esse período. O corpo álbicas desaparece no final do ciclo feminino. Também falsa. O corpo álbicas é uma cicatriz de colágeno, resultado do desaparecimento natural do corpo lúteo, quando não ocorre o processo de fecundação. Esse corpo álbicas é uma cicatriz de colágeno, que vai levar alguns meses para desaparecer. Segundo alguns autores, inclusive, sinais dele vão permanecer para o resto da vida da pessoa. A presença de níveis elevados de HCG após a ovocitação bloqueia a produção de FSH e LH. Falsa. Tome cuidado com essa última aqui. O HCG elevado age sob a progesterona, age sob o corpo lúteo, produz progesterona, e a progesterona bloqueia a produção de FSH e LH, não o HCG diretamente. Então, alternativa falsa. Temos agora uma questão bem fácil, que você deve indicar as diferentes regiões presentes aqui, no folículo terciário e no corpo lúteo em formação. Então, temos aqui, A, células da teca interna que estão invadindo o folículo. Essas células são chamadas aqui tecaluteínicas. B, células foliculares presentes no folículo em formação. São chamadas células granulosa luteínicas. Ok. C, células da granulosa. Células foliculares. Aqui. A, B, células da teca interna. Estão aqui. A, B. O ovócito 2, que nesse momento é um folículo terciário, que está estacionado em metáfase 2. Essa é a resposta certa. Próxima. Múltipla escolha em que nós devemos indicar a alternativa correta. Nós temos aqui uma série de frases incorretas e uma apenas correta. A baixa pressão observada no antro folicular nas proximidades da ovocitação contribui para a liberação do ovócito. É a alta pressão, não a baixa pressão. Os hormônios ovarianos progesterona e estrógeno ativam as contrações rítmicas que auxiliam a expulsar o ovócito 2 durante a ovocitação. Não são os hormônios ovarianos, sim os hormônios da hipófise, ou seja, LH e FSH. São incorreta. As células do endométrio ativadas por prostaglandinas produzem lisossomos e digerem a parede do ovário no local da liberação do ovócito a ser ovocitado. Até aqui tudo bem, mas não são células do endométrio, são células do epitélio ovariano. Estão errado. A presença de plasmina, tripicina e colagenase é importante para a dissolução da matriz extracelular durante a ovocitação. Tripicina, não. Plasmina e colagenase, sim. A elevação da concentração de gonadotrofinas, LH e FSH, portanto, possibilita a ação da plasmina sobre camadas externas do folículo a ser ovocitado. Exatamente, essa está correta. É o pico de LH e FSH nesse momento que vai ativar o ativador de plasminogênio e vai transformar o plasminogênio em sua forma ativa a plasmina e ela vai digerir as camadas internas do folículo a ser ovocitado. Vamos passar agora a avaliar mais uma questão de múltipla escolha que nós devemos indicar a alternativa incorreta. A plasmina e a colagenase digerem a matriz extracelular localizada no interior do folículo durante a ovocitação. Correto. Quanto a colagenase quanto a plasmina são enzimas digestivas que agem sobre componentes da matriz, normalmente sobre o sistema de fibras, fazendo a digestão dessa matriz. Essa colagenase e essa plasmina vão ser produzidas pelo folículo que vai ser ovocitado. Então, essas moléculas vão facilitar a movimentação do folículo em direção à sua ovocitação. As prostaglandinas agem sobre os folículos um pouco antes da ovocitação, favorecendo o acúmulo do líquido antral. Uma das funções das prostaglandinas nesse momento é a ocasional que a gente chama de edema. Esse edema é observado dentro do estroma, dentro do tecido ovariano, mas também no interior do folículo que vai ser ovocitado. Fazer, então, esse edema um acúmulo de líquido antral que vai aumentar a pressão interna no folículo, facilitando a liberação do cameta feminino junto com a corona radiata e a zona pelúcida durante o processo de ovocitação. Então, essas duas anteriores certas. O hormônio LH e FSH, os hormônios LH e FSH, exercem um papel importante na ovocitação. Correto. São os picos de LH 24 horas antes da ovocitação e de FSH 12 horas antes que vão fazer com que ocorra esse processo, já que esses hormônios, essas gonadotrofinas, vão exercer vários papéis durante esse processo. O plasminogênio é a forma ativa da plasmina, uma molécula de maior peso molecular. Está errada, está errada. Essa é a incorreta. Essa que deve ser marcada. Pois o plasminogênio é a forma inativa da plasmina. E, realmente, é uma molécula de maior peso molecular. Durante a ação do ativador do plasminogênio, ele quebra o plasminogênio numa molécula menor, a plasmina, que é a forma ativa dessa enzima. A liberação de lisossomos pelas células do epitélio endometrial enfraquece a matriz extracelular do estroma do córtex ovariano. Bem, essa alternativa tem um erro. A liberação dos lisossomos pelas células do epitélio ovariano, não o endometrial, vai enfraquecer a matriz extracelular do córtex ovariano. Tome cuidado com isso. Apesar disso, a alternativa anterior está totalmente incorreta. E nessa aqui, essa última alternativa, ela tem esse erro meu, mas a mais incorreta, se a gente pode falar isso, seria a anterior. Agora, novamente, uma questão de múltipla escolha em que nós devemos indicar a alternativa incorreta. A isquemia, que é falta de circulação sanguínea, leva à eliminação das células do córtex ovariano durante a ovocitação. É verdade. Células presentes no córtex ovariano, devido à compressão dos pequenos vasos presentes ali, desses pequenos capilares, vai fazer com que falte circulação sanguínea e faltando circulação sanguínea, as células vão morrer abrindo espaço para que na região onde está o folículo que vai ser ovocitado ocorra um trajeto mais fácil em direção à superfície do ovário. A enzima plasmina digere a matriz extracelular nas camadas externas do folículo de grafo durante a ovocitação. É verdade. A plasmina é produzida pelas células foliculares, pelas células da teca interna. Essa plasmina é, na realidade, a forma ativa do plasminogênio. Ela vai agir diretamente na camada externa do folículo de grafo, destruindo, portanto, a teca externa naquela região, abrindo um espaço na teca externa e também destruindo as células da teca interna, tirando, então, as camadas externas do folículo, facilitando a sua liberação. O folículo maduro produz inibina pouco antes da ovocitação, causando a atresia dos folículos concorrentes. É verdade. Isso nós já aprendemos na parte de hormônio. A partir do décimo primeiro dia, décimo, décimo primeiro dia, o folículo maduro começa a produzir inibina. A viagem sobre o FSH está impedindo o desenvolvimento final dos folículos secundários presentes, que são concorrentes com ele, para liberação na ovocitação. As gonadotrofinas exercem importante papel durante a ovocitação. Sim, gonadotrofinas, LH e FSH, vão ter um pico durante esse período e vão agir sobre vários componentes ovarianos, facilitando o processo de ovocitação. Então, estão corretas todas as quatro. E a última, durante a ovocitação, são liberados o ovócito 2, células da corona radiata e os polócitos 1 e 2. Essa questão está incorreta, porque o polócito 2 só vai ser liberado, só vai aparecer após a fecundação. E essa fecundação ocorre após o deslocamento do folículo ovocitado, lá para a ampula. Então, é um fenômeno posterior. Então, essa é a alternativa incorreta. Vamos agora passar a analisar a última questão desse questionário. E essa questão é uma questão também de múltipla escolha, que devemos indicar a alternativa incorreta. Outras frases aqui, nós já observamos que a primeira está incorreta. O edema ovariano, durante a ovocitação, está associado com elevações nas concentrações de progesterona e estrógeno. Na realidade, nas concentrações de LH e FSH. Então, são as gonadotrofinas que se elevam, e não os hormônios ovarianos propriamente ditos. Então, essa está incorreta. Nessa alternativa de baixo, a liberação do conteúdo dos lisossomos presentes no epitélio endometrial facilita a liberação do ovócito 2. Nessa alternativa, não seria epitélio endometrial, conforme já discutido numa questão anterior. É epitélio ovariano. Então, aqui é um erro meu. Então, essa seria correta, considerando-se esse erro meu aqui. A região do cúmulo zoóforos apresenta células da granulosa, futura corona radiata, zona pelúcida e o ovócito 2, estacionado em metáfase 2. Correta. O cúmulo zoóforos é aquele pendãozinho que prende para o interior do antro folicular. A presença de prostaglandinas é importante para a contração dos ovários durante a ovocitação. As prostaglandinas são uma família de moléculas cujo primeiro e mais conhecido efeito é contrair o músculo liso. Então, ela vai contrair o músculo liso presente no estromo ovariano, facilitando a ovocitação. Correto? O ativador do plasminogênio é importante para a digestão das camadas externas do folículo a ser ovocitado. O ativador do plasminogênio vai ser produzido pelas células da teca interna e células foliculares ou da granulosa. Ele vai quebrar o plasminogênio na forma menor e ativa a plasmina. Vai digerir tanto a teca interna quanto a teca externa, facilitando a liberação do conteúdo interno desse folículo ovocitado. a teca externa. Obrigado.